Salve pessoal, vamos lá então, hoje é dia 30 de outubro, segunda-feira, essa semana vai ser uma semana decisiva aí para o mercado, como a gente sabe muito bem, vamos falar sobre isso hoje, então a gente tem a semana quarta-feira, super quarta aí o Jerome Powell fazendo a sua fala, então com a decisão de taxa de juros também, podemos comentar rapidamente sobre isso hoje, vamos olhar aqui então o Bitcoin no curto prazo, mais o médio prazo também, pontos importantes de suporte e resistência para o Bitcoin também, zona de liquidez aqui agora no curto prazo, vamos olhar também tudo isso, e também a gente tem aqui o pessoal se posicionando nesse momento do Bitcoin aqui, algumas notícias importantes, então vamos lá caras, não se esqueçam aí, antes de mais nada aí pessoal, vai aqui embaixo do vídeo, aperta esse botãozinho do like, e é muito importante mesmo, ajuda o canal a crescer, também não deixe de compartilhar essa análise para mais amigos, ativar as notificações, se inscrever no canal para você não perder nenhum vídeo aqui, análise sobre Bitcoin em mercados, beleza? Vai ter aqui, vai ter hoje aqui o Carlos Chureira aqui falando sobre a residência fiscal, a saída do aeroporto aqui, para você que está com medo do que está acontecendo no Brasil, questão de impostos, tudo, vai ter essa live às 7 horas da noite, no Brasil, que eu conselho vocês participarem, porque as perguntas de vocês é muito importante fazer esse conteúdo bem feito, então vou já falar sobre residência fiscal em outros países, como Paraguai, Uruguai, Panamá, Eu Salvador também comentar sobre isso, o pessoal quer saber sobre Eu Salvador, se vale a pena ir para lá ou não, Então o Carlos vai responder essas perguntas aí, trazer a expertise dele que é em relação a esse, a teoria das bandeiras, como você proteger seu patrimônio, não ficando dependente do Brasil, tendo uma estratégia para você se internacionalizar, tá bom? Então participe dessa live hoje, vai ser muito legal mesmo, tô ansioso para essa conversa com o Carlos aí, é uma conversa que eu queria fazer com o Carlos, mas em vez de fazer privado com ele, vou fazer e trazer para vocês aqui no YouTube, tá bom pessoal? Então acredito que vai ser bastante valor para todo mundo que estiver aqui nessa live hoje, tragam essas perguntas que eu acho bem importante, tá? Esse é um assunto que vocês têm que prestar atenção, tá bom? Então não deixem montar um plano para você aí, beleza? Então caras, vamos lá, Bitcoin aqui está na nossa lateralização, está nessa regiãozinha, nesse rangezinho, tá? Então assim, é difícil aqui de operar nessas zonas aqui, tá pessoal? Eu acho que faria mais sentido, tá bom pessoal? Médio prazo aqui para quem opera, não quer operar no curto prazo Bitcoin, o que eu acredito em relação a Bitcoin aqui, tá? É, olhando o semanal aqui pessoal, quem imagina aqui Bitcoin já pegou o segundo alvo de Bonatti, está nessa cunhazinha aqui ascendente, né, para o Bitcoin, com o volume caindo aqui, eu mostrei para vocês na última análise sobre isso, tá? Eu espero Bitcoin, honestamente, seria mais sentido aí, tá? Não sei se ele vai, de fato, romper esses 36 mil dólares agora, pessoal, acho um pouquinho difícil, tá? Devido à liquidez buscada aí, eu acredito que faria mais sentido, tá? Não quer dizer que você tem que sair shortando Bitcoin sem ter um plano, tá bom? É importante que você tenha, sabendo que o Bitcoin pode bliscar acima de 36, a gente pode ler a liquidez em relação a isso também, mas eu acredito que faria mais sentido o Bitcoin ter uma correção aqui agora para essas zonas, pelo menos próximas de 32, aqui, 30 mil dólares, a gente tem volume também, tem um volume certo, certo volume nessa região de 30 mil dólares aqui, tá? Então para mim o Bitcoin faria mais sentido aqui, seria buscar testar essas zonas aqui embaixo, onde tem volume, né? Pode ser um teste muito rápido, teste curto também, inclusive, tá pessoal? Mas nessas zonas que tem volume aqui, fazer um teste e fazer mais uma pernada aqui para a região dos 38, 39. É isso que eu estou acreditando para o Bitcoin fazer, tá? Acho que é bem possível a gente buscar testar essa região dos 39 mil dólares, acho que faz bastante sentido, tá bom? Mas eu não estou pagando para ver porque a liquidez do Bitcoin nessa região próxima dos 36 foi buscada, tá pessoal? A gente tinha muita liquidez para o Bitcoin nessa região dos 36 mil dólares, eu venho comentando para vocês há bastante tempo aqui no canal, inclusive eu acabei tomando um stop aqui nessa região aqui, acabei tomando um stop porque eu estava no long do Bitcoin nessa região, acreditando que o Bitcoin iria lá para a região dos 36, direto dessa ponta aqui, então tomei um stop aqui, acho que muita gente acabou perdendo dinheiro, tomou um stop aqui, acho que foi normal nessa região, mas estava bullish o Bitcoin desde aqui, na verdade, tá? Então aqui tomei um stop, mas com essa liquidez buscada eu fiquei ainda mais bullish com o Bitcoin aqui, pessoal, tá? Então isso me ajudou a conseguir ficar tranquilo, comprar o Bitcoin nessa região aqui, tá? Me posicionar no spot, né? Infelizmente não consegui fazer o trade de futuros que eu gostaria de fazer aqui, achei que o Bitcoin faria uma armadilha, né? Mas estava prevendo o Bitcoin buscar essa região dos 36 mil dólares, 34, 36 mil dólares, né? Foi o que aconteceu. Então o que eu estou esperando aqui agora é uma correção nessas zonas aqui próximas dos 31, né? 31,800, tá? Não tem garantia nenhuma que vai acontecer essa correção, tá bom? Então esse é o ponto todo. Mas eu espero o Bitcoin testar antes aí, né? Porque a gente tem tempo em relação a essa... o mercado aí, né? SP500 e tudo, enfim, ainda está numa tendência de alta, inclusive no suporte aqui agora, nesse momento, tá bom? Um suporte importante aqui agora que não pode perder. Eu espero o Bitcoin... se ele fizer essa correção aqui nessas regiões, eu vou estar comprando o Bitcoin. A partir dessas zonas dos 31,800, eu vou estar comprando o Bitcoin, provavelmente, tá? E principalmente perto dessa linha, dessa linha de tendência aqui, para a gente ver se o Bitcoin faz mais uma penada para a região dos 38 mil dólares, tá bom? Então, olhando aqui, quem gosta de... quem gosta de... de... ondas, né? De Elliot aqui, pessoal. Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho o que eu acredito, ó. Eu não sou especialista nisso, mas pelo que eu imagino aqui, o que o Bitcoin está fazendo é o seguinte, ó. Então, a gente fez aqui uma onda 1, essa ondinha aqui, onda 2 corretiva, nessa região de 19.500. A onda 3, pessoal, a onda 3 é a maior onda de todas, né? Então, geralmente, os analistas aí que são especialistas nisso, eles consideram a onda 3 como a onda maior de todas. Então, eu estou considerando a onda 3 toda essa penada aqui, ó, para os 36, tá? Então, essas ondinhas menores aqui não consideram, eu considero como a onda 3. Então, aqui, poderíamos ter uma onda 4 aqui agora corretiva, nessas regiões dos 30 mil dólares, 30 mil e 800. Até os 30 mil e 800 tem volume aqui, 30 mil e 500, desculpa. E fazer mais uma onda 5 aqui, tá? Então, eu poderia levar o Bitcoin para casa dos 39 mil dólares, tá? Então, essa é a minha visão mais de médio prazo de Bitcoin. Se tiver que fazer uma aposta, digamos assim, né? Eu faria em cima disso, assim, nessa análise aqui, tá, pessoal? Mas eu quero ver no curto prazo o que vai acontecer em relação ao Bitcoin e eu vou atualizar vocês, tá? Mas eu estou considerando o Bitcoin fazer isso e depois iniciarmos uma onda, fazer uma onda corretiva aqui. Provavelmente, ontem, como vai ser, mas eu acredito que a partir dessa região de 39 aqui, que poderíamos ter problemas com o Bitcoin, mas eu não sei, de fato, se o Bitcoin vai fazer essa onda 5 aqui ainda, tá, pessoal? Isso aqui é muito subjetivo, tá bom? Então, quem sabe aí, Elliot, enfim, as ondas, é um pouco subjetivo também, tá? Então, eu acredito que, se o Bitcoin, eu não quero pagar pra ver. Então, por isso que eu fiz as vendas no spot, tá? Eu vou recomprar essas vendas que eu fiz na região dos... Metade dessas posições na região dos 32 mil e 300. A gente dá minhas ordens ali, mais ou menos, pro spot, se não me engano. E proteger essa outra caixa com stop em cima, tá bom? Vou tentar fazer isso aí. Se o Bitcoin voltar pra cá, por exemplo, aqui, ó, e começar a ter dificuldade de romper aqui, e começar a testar esse fundo de novo, pra mim vai ser muito perigoso, porque a gente pode fazer um padrão de distribuição aqui, ó, tá? Um padrão de distribuição de Wecoff, tá? Então, eu tenho que planejar, né, o meu ter de geração disso. Então, são duas possibilidades aqui. Ou a gente fazer, então, mais uma correção, tá? Pra fazer essa pernada, ou a gente pode fazer um padrão aqui, grande de distribuição aqui nessa região. Bitcoin corrigir muito mais aqui, tá? Se fizer esse padrão de distribuição. Então, agora que eu vou tentar recomprar na região dos R$62.500, R$32.300, pra poder metade dessa posição e botar um stop pra ver se o Bitcoin, né, proteger esse caixa, ver se eu consigo... Se ele for começar a corrigir mais aqui, né, pessoal, vou estar pelo menos com caixa legal e vou poder me proteger, tá? Vamos olhar no curto prazo aqui agora pro Bitcoin, né, o que a gente pode estudar. É o seguinte, pessoal, essas zonas aqui, ó, o volume que a gente tem aqui nessa região, também tem uns volumes aqui também, que esse volume, obviamente, ele é importante, né, nessa zona aqui, é bem importante esse volume. Só que é o seguinte, a gente não teve aumento de open interest nessa região aqui, tá? Por isso, eu acredito que o Bitcoin testar, pelo menos essa região aqui, próxima dos R$32.000, R$32.300 por aqui, tá? Nessa zona, eu estou apostando que o Bitcoin testar. Se ele fizer isso aqui, eu não vou perder mais esse trade aí, tanto no short como também no spot, nessas vendas que eu fiz. Minha expectativa ainda é ver essa correção pro Bitcoin de qualquer forma, tá? Se ele voltar pra essa região, eu vou estar tranquilo aqui. Se ele acabar rompendo aqui pra cima, acima dos R$36, eu vou estar estopando aí esse short aí, tá? E voltar no spot, voltar ainda vendido. Não estou com stop no spot, tá bom? Então, basicamente, o spot foi venda e realização de lucro mesmo dessas compras. E vou vender mais 50%, provavelmente, o resto ali na região, R$39.000, R$39.000, R$40.000, porque eu acredito que a gente está fazendo um rally de bear market. Não estou acreditando em bull market pro Bitcoin, estou acreditando em rally de bear market aí, tá? E eu acho que essa questão do ETF que está saindo aí, está deixando o pessoal muito animado, o mundo todo ficando animado com o Bitcoin. E eu não gosto muito disso. No mundo também tem subido aí o termo Bitcoin. Quando as pessoas começam a falar sobre Bitcoin, querendo comprar Bitcoin, esse é o momento que eu não quero comprar Bitcoin, tá? É o momento que eu quero ficar um pouco, esse é o momento que você tem que tomar cuidado e começar a realizar um pouco aí, vender um pouquinho, porque geralmente a maioria está errada aí, né? E quando vira hype o Bitcoin, tem a minha opinião, pode ser bem perigoso. A gente tem liquidez aqui nessa região, aqui próximo dos R$35.400,00 aqui. Dá um zoom nessa região aqui, a gente pode ver. Tem uma certa liquidez nessa região aqui agora, tá? Não só no mês, aqui também em 7 dias, dá para dar uma olhadinha nisso também. Esses topinhos aqui que o Bitcoin deixa, esses topinhos que deixa aqui, acaba virando zona de liquidez, pessoal, tá? Então, se você quiser shortar o Bitcoin, pode ser uma zona interessante para shortar, né? Desde que você tenha um gerenciamento de risco aí, porque obviamente é arriscado, mas maior risco, maior retorno, né? Então, essa zona aqui dos R$35.300,00, tem essa liquidez e temos um gap da CME formado aqui agora, no curto prazo. É olhando aqui, nessas regiões, pode ser um gráfico de uma hora também, a CME formou um baita gap aqui nessa região aqui, pessoal, tá? Isso aqui também é uma zona de liquidez bem importante da CME. Até a região aqui, esse gap ficou aqui praticamente nessa zona dos R$34.100,00, tá? Então, é uma zona que o preço pode ser atraído, né? Lembrando que na última lateralização lá que a Bitcoin fez, nessa região aqui, mais ou menos por aqui, pessoal, a gente teve vários gaps da CME formado aqui, tá? Vários, inúmeros gaps da CME formado nessa região, tá? E todos esses gaps da CME foram fechados, tá bom? Então, eu acho bem provável a CME também fechar esse gap dos R$34.100,00 aqui, né? A SP500 está numa região de demanda aqui agora, tá? É uma região importante de volume, é uma região do Smart Money aqui também de demanda aqui nessa zona que ele está. Seria importante a SP500 segurar nessa região aqui agora, tá? Se ela segurar aqui agora nessas regiões e continuar fazendo uma subida, poderia fazer aqui uma onda 2 aqui talvez, né? A SP500 aqui tem uma onda 2 pra fazer uma onda 3 aqui, né? Então, ela tem que segurar nessa zona de suporte aqui agora, tá? Se ela segurar nessas regiões aqui e continuar fazendo esse movimento, continuar essa subida aqui, o Bitcoin pode buscar novos ares, tá? Então, eu estou de olho nessas regiões aqui, pra SP500 não perder. Botei, inclusive, um alerta nessa zona abaixo aqui dos R$4.000. É R$4.100,00 eu botei aqui, abaixo desse volumezinho aqui, tá? Então, vamos ver como vai se comportar agora na quarta-feira. Estou ansioso pra ver como vai ser esse mercado com essa fala de João Paulo. Mas está numa região de suporte também a SP500, tá? Então, esse é um ponto importante. Aí, esse é outro motivo que me deixa aqui um pouco... Me deixa muito animado pra shortar tão pesado o Bitcoin assim, tá? Como estava antes ali. Vou falar sobre o DXY pra vocês. Vamos dar uma olhadinha aqui no DXY, o que ele está fazendo. DXY continua esse padrão de lateralização aqui, né? Tinha um padrão de triângulo aqui, que ele acabou rompendo. Agora está aqui, é. Está um padrão de lateralização chatinho aqui. E deu uma esticadinha boa, né? Então, assim, pessoal. Vamos ter que esperar, de fato, aí o Paulo comentar. Mas eu acredito que o DXY, antes de mais nada, ele vai voltar pra essa casa de 108, 109, que eu estou postando. Vai voltar pra esse patamar aqui, tá bom? Então, assim, talvez, por exemplo, ter uma correção de curto prazo, devido a esse pequeno estar na região de suporte. Depois que ela fizer essa correção, a subida aí dessa queda toda, a gente pode ver o DXY fazendo mais a pernada pra região de 108 aqui, tá? Voltando pro mercado cripto aqui, pessoal, é importante lembrar também que o Ethereum BTC está aqui fazendo várias sombrinhas importantes aqui, tá? Está mostrando força aqui nessa região, que é um fundo aqui que está testando um fundo importante também nessa zona, tá? Então, aqui é uma zona que realmente você está muito exposto em Bitcoin e pouco Ethereum. Vale a pena trocar um pouco aí de seus Bitcoins aí por um pouquinho de Ethereum, porque é uma zona de suporte, tá? Ela poderia fazer um pullback aí nessas regiões, nessas regiões aqui. O problema é você ter essa zona aqui, essa zona aqui na região do 0.058, tá? Então, eu imagino que o Ethereum barra Bitcoin, que o Ethereum pode valorizar mais que o Bitcoin no curto prazo, tá bom? Então, é esse fundo importante que o Ethereum não pode perder. A dominância aqui também, só a dominância está na região de resistência aqui agora, pessoal, olha só, olhando graficamente que a dominância, ela está aqui numa zona, que é uma zona que teve, que virou uma demanda aqui, na verdade, um suporte para a dominância antes, e agora a dominância está testando de novo essa região aqui, tá? Com o Ethereum BTC, testando o fundo aí agora, né? O Ethereum que não valorizou muito em relação ao Bitcoin. O Ethereum que tem mais liquidez acima também, então a gente pode ver o Ethereum performando melhor que o Bitcoin no curto prazo, tá, pessoal? Inclusive, eu mostrei para você em uma outra análise em relação a isso também, tá? Quando o Ethereum pegou os 2 mil dólares. Vamos puxar aquela liquidez do Ethereum para dar uma olhadinha. O Ethereum tem bastante liquidez formada nessas regiões aqui em cima. Nessas regiões aqui, nesses últimos topinhos aqui, nas regiões dos 1.890, aqui até a região dos 1.960 tem muita liquidez para o Ethereum que não foi buscada ainda, tá? Então, pelo menos olhando de um mês aqui, olhando três meses aqui, por exemplo, pessoal, a gente teve também mais liquidez que não foi buscada acima para o Ethereum, tá bom? Então, o Ethereum poderia performar melhor que o Bitcoin. Então, essas zonas aqui abaixo, essas zonas aqui de Open Interest abaixo, o Ethereum aqui, pessoal, nessas zonas aqui, nessas regiões aqui embaixo, poderia dar uma oportunidade boa de compra para o Ethereum, tá bom? Então, se o Ethereum voltar para essas zonas aqui embaixo, a gente tem Open Interest aqui, eu vou mostrar para vocês aqui no grafo do Ethereum, como tem Open Interest nessa região aqui, pessoal, bastante Open Interest aqui abaixo nessas regiões, tá? Então, aqui para mim, tudo vai ser uma zona de suporte para o Ethereum que é agora. Então, o Ethereum poderia performar melhor que o Bitcoin. Se o Ethereum corrigir aqui, eu vou aproveitar essa oportunidade de buscar um long para o Ethereum nessas regiões aqui abaixo, tá bom? Então, acho que o Ethereum pode dar uma performada legal e buscar essa liquidez aí próxima dos 1.890, 1.900 dólares. Eu acho que é isso, cara, o que tem para vocês aqui na análise de hoje. Espero que vocês tenham gostado da análise de hoje. Se você gostou, não esqueça de deixar o likezinho. Até a próxima e a gente se vê, então. Um abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho